Shalom queridos, nesse vídeo que você vai assistir agora, eu vou te mostrar como fazer um altar dentro da sua casa usando 12 pedras e 5 elementos, sendo 3 sólidos e 2 líquidos. Tudo isso é fácil de você conseguir, tá bem? Como você vai orar, mas esse não é um altar para você batalhar contra os principados no seu bairro. A diferença de um outro altar, desse vai estar na aula 33 da Universidade do Espírito, ou no nosso curso de treinamento de batalha espiritual avançado, ao qual você vai ter que fazer um sacrifício sobre esse altar, tá bem? Mas já vai, você vai fazer um altar na sua casa e vai mudar o ambiente, a atmosfera vai mudar completamente. Assista aí, tchau, tchau. Shalom, shalom queridos, aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Agui, Ministério de Avivamento, e eu quero mostrar um ato profético para vocês, que pode ser feito na sua casa, na sua empresa, onde você vê que você está sendo atacado por demônios, tá? Isso aqui é um ato profético, tem muitos dentro da Palavra de Deus, também, ouça até o final para você entender, porque nós usamos cinco elementos, tá? Aqui nós vamos usar o sal fino, pode ser qualquer tipo de sal ou sal grosso, né? Nós vamos usar a água, o azeite de oliva, o suco de uva e a farinha de trigo, tá bem, queridos? Em 2 Reis 2, 20, aqui falando do sal, né? Tá dizendo, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e jogou o sal nele, e assim disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Amém, queridos? 2 Reis 2, 20. Na água tem muitos versículos que nós poderíamos usar, né? Mas eu quero usar o de Apocalipse 22, 1, que diz, E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do cordeiro. Tá bem, queridos? Azeite ou óleo de unção, eu quero usar o texto de Êxodo 49, que diz, Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e serás santo. Então na Bíblia diz que com o azeite não foi ungido só o tabernáculo, mas tudo o que havia dentro dele, tá? Vários utensílios, né? O azeite, meus queridos, que eu já disse aqui, também pode ser óleo de unção, tá bem? Mas agora, o vinho, ele simboliza no mundo espiritual o sangue do cordeiro. Então eu posso usar ali o texto de Êxodo 12, 22, que diz assim, Amém, querido dizer aqui? O povo saiu de escravo, a próspero da noite para o dia, depois que o sangue dos animais foi asperdido nos umbrais das portas, ou nas ombreiras, né? E o anjo da morte passou e matou 180 mil primogênitos das famílias do Egito. Tá bem? Podemos também falar aqui do suco consagrado na Santa Ceia, mas vamos passar para outro elemento que é a farinha. Eu quero usar o texto que está em 1ª reis, 17, 13, até o 16, que diz assim, E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. E traga-o para mim, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do profeta Elias. Querido, não subestime esse ato profético. Quem está dizendo para você hoje não é o profeta Elias. É o apóstolo Ronaldo, mas a Bíblia diz, Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém, queridos? Isso aqui é um ato profético com elementos comuns, sal, água, azeite, suco de uva e farinha de trigo. Cada um simboliza algo, já nós vamos falar sobre isso. Isso aqui você pode arrumar na sua casa, com seus vizinhos, é fácil de você ter. E você vai estar consagrando a sua casa ao Senhor, fazendo um ato profético, para que as coisas mudem no nome de Jesus. Shalom, queridos! Aqui eu estou agora num portão aqui da minha casa, de entrada. Eu já estou com o sal na minha mão, eu acabei de consagrar aqueles elementos ao Senhor. Erguendo cada um aos céus e consagrando, pedindo a purificação sobre aqueles elementos para propósitos divinos. Então, aí sim, eu vou fazer esse ato profético. Aqui na minha mão está o sal, tá? Eu vou soltando o sal aqui já na entrada da minha casa, vou pedindo para Deus sarar essa terra, pedindo perdão pelo Senhor, por quem morou aqui, disseram para mim que esse terreno era usado em propósitos ocultistas. Então, aqui eu venho jogando sal, né, queridos? Ó, jogando sal por toda a extensão da casa, rodeando a casa, pedindo para Deus aqui colocar seus anjos, que esse sal seja um ato profético, né? Limpando todo o mal que aqui foi feito, que é essa terra que não venha, né, a pedir, né, sobre o pecado do povo. E, queridos, aqui isso você vai fazer sobre toda a extensão da sua casa, né? Eu não vou até no final lá filmando não, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá bem? E você vai jogando todo esse sal, tá bem? Como ato profético na tua casa. Queridos, depois de fazer a área externa da sua casa, você vai passando pela sua casa com um pouquinho de sal, não é muita coisa, tá? Você vai passando por todos os cômodos, tá bem? Você vai colocando sal, vai entrar nos quartos, em todos os lugares, tá bem, ó? Vai passando, tá? E agora nós vamos subir mais um lance de escadas para usar um altar com 12 pedras. E aqui, em cima, no telhado da casa, não precisa ser no teu telhado, tá bem? É aqui que nós vamos usar um altar que eu já deixei pronto. Aqui, querido, você vai escolher um lugar na tua casa, eu coloco aqui no lugar mais alto, né? Por isso que a gente sobe aos montes para fazer atos proféticos. Mas aqui estão 12 pedras comuns, tá? Não são pedras de concreto, são pedras naturais. Você pode achar isso aqui perto da sua casa. São pedras, principalmente no leito dos rios, tem essas pedras, simbolizando a união da tua casa, da tua família, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, tá bem, queridos? As 12 tribos. Querido Deus, assim nós consagramos essas pedras, papai, os cinco elementos, senhor, para nós fazermos essa oração. Então, que o senhor venha, ó meu Deus, agora, a receber nos céus, ó senhor, essas palavras. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, meu pai, que o senhor usar, ó Deus, esse sal que foi espalhado pela extensão da casa, que em nome de Jesus, ó senhor, seja toda a minha casa, senhor, limpa, purificada, livre, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus, meu senhor, papai, agora eu quero usar o azeite, ó senhor, que simboliza a vinda do teu espírito, papai, sobre toda a minha casa, eu e minha casa serviremos ao senhor, nós obedecemos a voz do teu espírito e assim, ó meu pai, fazemos menção de nos esforçar até o último dia das nossas vidas para estar obedecendo todos os comandos do querido Espírito Santo, que é nosso Deus. Aqui, senhor, eu também vou usar agora a água, senhor, que simboliza os rios que fluem do teu trono, que por onde ela passa, meu senhor, ela traz vida, papai, que traga a vida para a nossa casa, para a nossa família, ministério, para o comando águia, senhor, em nome de Jesus, ó pai, que nós possamos terminar os nossos dias bebendo das águas vivas, manejando a função do teu santo nome ser glorificado. aqui agora, meu senhor, eu vou usar o suco de uva, que simboliza o derramamento do teu sangue sobre as nossas vidas, o sangue que nos purifica de todo o pecado, em nome de Jesus, ó Deus, que esse suco de uva, senhor, agora consagrado a ti, venha passar por todos quantos já chegarem as nossas vidas, ó essa casa, em nome de Jesus, e agora, senhor, eu uso, ó Deus, a farinha, papai, que simboliza a prosperidade, a multiplicação, que em nome de Jesus, ó meu Deus, tudo quanto tocarmos, tenha o teu favor, o teu nome ser glorificado, que assim seja, meu pai, nós consagramos essa casa, essa família, todos que adentrarem aqui, ó meu Deus, que os demônios fiquem pra fora, nas portas, e que o teu nome, que papai sempre seja exaltado, para tudo sempre, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, amém, queridos, esse é um altar, que nós já fizemos na igreja, em empresas, na nossa casa, muitas coisas mudam, tem coisas que estão travadas, a gente não entende completamente o mundo espiritual, mas a gente sabe, né, a influência de um livro, de uma edição hereditária, e tantas outras coisas, que nós vamos, tá falando aqui também no canal, eu quero pedir a Deus que abençoe o mundo, a casa, a vida, né, tem pessoas que criticam essas coisas, pessoas conféticas, é píblia, e nós amamos viver a palavra, é copiar, né, a palavra, Jesus diz que o que cresce nessa palavra, operaria, né, as coisas que ele fez, e coisas ainda maiores, então, não sei, mas seja glorificado, através da tua vida, faça mesmo, altar na tua casa, na tua empresa, onde você quiser, tá bem? Se inscreva no canal, clica no sininho, que você recebe os outros vídeos, nós vamos estar falando muita coisa aqui, nós estamos no propósito de 180 dias de oração e jejum, para que Deus dê muitas revelações, muitos vídeos, para a gente poder compartilhar com você, tá bem? Avisse os teus amigos, envia para eles o nome do canal, para que faça crescer, e o nome do Senhor seja glorificado no seu reino. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.